E a gente vai, então, pensar um pouco a respeito da depressão bipolar, da dificuldade que é fazer esse diagnóstico, muitas vezes, que o que é, às vezes, parece simples, na verdade, não é. Meu conflito de interesses. Eu vou fazer uma breve introdução antes de entrar no tema, que essa é uma condição progressiva, multifacetada. E, na verdade, a gente está falando de uma síndrome clínica. Isso não é uma doença. O Luiz falou isso hoje de manhã na aula dele. A gente, na verdade, não está baseado, a gente agrupou esses pacientes, os nossos critérios diagnósticos, eles agrupam esses pacientes, não com base na sua etiologia, com base na fisiopatologia, mas sim com base nos sintomas. E isso dificulta muito a especificidade, a gente ter tratamentos que sejam mais específicos, que sejam mais focados. É uma condição de alta prevalência, é uma condição severa. E, infelizmente, os mecanismos neurobiológicos não foram elucidados. A gente tem muitas apresentações da doença, e é sobre isso que eu vou conversar. E, infelizmente, os nossos tratamentos ainda são muito genéricos, pouco específicos, para uma condição que traz tanta consequência em termos de vida pessoal, de vida profissional, enfim. O estresse aqui tem um papel muito importante. Ele rompe a homeostase do sistema imunológico, do sistema endócrino, do sistema nervoso. E isso acaba sendo um gatilho para a manifestação dessa condição em pessoas que têm uma vulnerabilidade genética. O desenvolvimento do transtorno bipolar, a evolução dele, vai ser o produto da interação desses fatores psíquicos, sociais, culturais, junto com a neuroquímica e a neurofisiologia. Porque elas nunca, nunca, nunca estão separadas da vida e das situações de estresse. Sempre quando me perguntam, mas é químico? É psicológico? Sempre, sempre, sempre é psicológico e é químico. As nossas experiências, elas modificam o nosso cérebro, elas modificam a nossa cognição, modificam os nossos pensamentos e, portanto, a nossa neurobiologia. Eu sempre gosto de recomendar uma leitura. Quando eu dou aula, tem uma leitura que, se você tiver que escolher, a leitura é essa, mas eu vou ter que me estender um pouco mais, fazer mais sugestões nessa aula de hoje, porque o tema é muito bom. Bom, gente, eu queria começar recomendando o livro do professor Mário Juruenas. O livro é maravilhoso. Ele é absolutamente inspirador. Ele e o professor Alan Yang lançaram esse livro esse ano. Eu recomendo muito. Foi uma delícia ler o livro para poder me equipar mais para a aula de hoje. Bom, eu não vou entrar na questão fisiopatológica de um jeito mais profundo, mas eu não posso deixar de citar isso, porque o problema é que essa é uma condição, como eu falei no começo, que é neuroprogressiva. A gente vai ter, desde a carga genética, que se soma às alterações epigenéticas com os fatores ambientais, e isso vai levando, vai causando mudanças neuronais, mudanças sistêmicas. É indiscutível que essa é uma condição sistêmica, alterando a circuitaria cerebral, alterando o comportamento. E é aí que a gente tem muitas consequências funcionais, a gente tem muitas consequências sociais, familiares, individuais, enfim. E por isso que a gente precisa fazer o diagnóstico e o tratamento o mais precoces possível. Bom, quem que está em risco? Então, quem que eu vou prestar mais atenção quando eu vir na minha frente? Quem que pode ter transtorno bipolar? Esse trabalho é bonito, foi publicado agora, super fresquinho, nesse ano, é uma coorte prospectiva que acompanhou 1.200 indivíduos durante cinco anos. Eles viram que o fato de ter tido um episódio depressivo é o maior fator de risco para desenvolver a doença ao longo do tempo. Além disso, tabagismo, dependências de maconha, cocaína, crack, outras doenças psiquiátricas, ansiedade, estresse pós-traumático, enfim. São condições que fazem com que a gente pense, com que a gente desconfie se a gente está diante de uma depressão unipolar ou bipolar. Muito bem. Então, o nosso paciente chegou e a gente vai fazer o diagnóstico. Esse paciente chegou com uma queixa de depressão. Estou desanimado, perdi o prazer, já usei alguns antidepressivos. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa é uma imagem clássica quando a gente fala em transtorno bipolar. A gente enxerga a ponta do iceberg, a gente enxerga um pedacinho de gelo e, na verdade, tem uma geleira enorme que a gente não está vendo. E eu acho que essa é a beleza do título dessa aula. Muito bem. O que acontece? Esse aqui vai ser o segundo, a minha segunda recomendação de hoje. Esse artigo é muito, muito legal, que é o guideline da sociedade australiana e neozelandesa de psiquiatria. O artigo é muito bom. Por favor, se vocês tiverem que escolher algum paper dessa aula, é este. Ele foi publicado no final do ano passado e ele ilustra como ninguém a questão tanto diagnóstica quanto do tratamento. e eu vou voltar nisso. Muito bem. Vejam. A gente tem um paciente que teve uma depressão no passado, aí ele melhora, ele trata, ele tem uma outra depressão e ele começa a ter algumas oscilações de humor. E essas oscilações, elas podem se traduzir, e eu achei bonito, essa decomposição que eles fizeram em termos dos sintomas. Ela pode ser uma alteração emocional, que é o vermelhinho, ela pode ser uma alteração cognitiva, e ela pode ser uma alteração, como está no verde, de atividade. Azul é o cognitivo, verde é de atividade motora. Então, vejam. O paciente pode ter diferentes grupos de sintomas, ele pode ter, esses sintomas vão se somando, e intensidades diferentes em cada momento. E a gente tem que ficar atento para isso. Vejam, eu não estou falando para vocês de um paciente que tem transtorno bipolar tipo 1. Ele teve mania, quebrou a família, ficou endividado, fez um monte de coisas muito inadequadas, que ele tem muita vergonha quando ele se dá conta disso. Enfim, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do bipolar tipo 2, que é muito mais sutil. Enfim, a gente pode ter esse padrão de apresentação, ou a gente pode ter os padrões que cursam com mania, e nós não vamos entrar nesse mérito. Porque eu acho que o interessante é a gente poder discutir esse paciente que está no nosso dia a dia, que é muito comum, mas que não é tão óbvio em termos de diagnóstico. Muito bem. E como a gente vai avaliar esse quadro depressivo? Na hora que o paciente chega, você tem que fazer, tem que escanear as queixas dele, escanear, detalhar as comorbidades clínicas, as comorbidades psiquiátricas, os tratamentos que ele está fazendo atualmente, tanto do ponto de vista psiquiátrico quanto tratamentos clínicos. Obviamente, a gente vai localizar esse paciente com os dados sociodemográficos dele. A gente vai ver dados sobre antecedentes pessoais, como desenvolvimento neuropsicomotor, mas também a presença de perdas, de traumas, de traumas precoces ao longo da vida, de negligência na infância. A gente vai perguntar se ele tem antecedentes de humor, se tem transtorno bipolar na família. Essa é uma pergunta muito, 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 muito importante. Se tem uma história de antecedentes familiares, de dependências, de suicídio, também fundamental. e a gente vai tentar entender qual é o padrão da doença. Qual é o curso da doença? Ela tem precipitantes? Como ele respondeu a tratamentos anteriores? Ter respondido com mais agitação a um tratamento anterior é um índice muito importante, é uma pista muito importante para a gente pensar em bipolaridade. E é aí que a gente vai fazer o diagnóstico. Vocês devem estar pensando, nossa, óbvio, completamente óbvio esse slide. Isso é slide do quarto ano. Só que não, gente. Eu trouxe um fragmento do livro maravilhoso e essa já é a terceira recomendação de hoje, O Arquim Falta. Esse livro é do Luiz Schwartz. Ele lançou o livro agora, foi esse ano ainda. E ele, o subtítulo do livro é O Arquim Falta, História de uma Curta Infância e de uma Longa Depressão. o Luiz Schwartz, que é um editor maravilhoso. Eu sempre gostei muito, muito, muito de ler. Eu lembro quando a Companhia das Letras, da qual ele é proprietário, ele criou a Companhia das Letras, quando os livros delas chegaram nas mãos do consumidor, na minha, e eram livros maravilhosos. Então, é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração. E vejam só o relato dele. Eu escolhi alguns pequenos fragmentos. Os momentos de agitação excessiva, por vezes violenta, não ficaram claros para os profissionais que consultei, até que foi tarde demais. Gente, o Luiz Schwartz é um homem com recursos. Ele não precisou ser atendido numa consulta rápida, onde ele não foi visto. Enfim. Em mim, as manifestações do transtorno aparecem mais como agitação mental, aguçamento das obsessões e insônia profunda. O que ele chama de obsessões é que ele fica, por exemplo, pensando em livros e comprando muitos livros e obras de arte. Enfim. E ele, num dado momento, ele fala os tratamentos para essas duas patologias são muito diferentes e a confusão pode trazer consequências trágicas. Então, aquele slide anterior, ele pode parecer óbvio. Quem não sabe tudo aquilo, mas talvez não seja. Porque um homem como o Luiz Schwartz, com todos os recursos para ter um excelente atendimento médico, infelizmente, ele fez parte dos números que nós conhecemos. São mais de 10 anos para ser feito o diagnóstico de transtorno bipolar. A partir do primeiro sintoma até o diagnóstico e tratamento efetivo, esse paciente vai ter pelo menos 10 anos pela frente com todas as consequências que isso implica. Eu acho que o outro aspecto que eu gostei muito desse livro é que ele ajuda a gente a diminuir o estigma dessa condição. Eu sempre falo que quando uma pessoa com a projeção dele, entre aspas, sai do armário, isso é muito importante porque eu acho que mostra que a doença psiquiátrica não é uma limitação. ela pode ser manejada e ela, enfim, pode ser tratada, na minha opinião, como uma outra doença qualquer se ela for tratada. Muito bem. Então, eu acho que nesse momento a gente está olhando para essa questão do diagnóstico incorreto. os sintomas depressivos são a apresentação mais frequente, a apresentação inicial e mais frequente no transtorno bipolar. E é complicado porque os nossos sistemas diagnósticos eles fazem uma apreciação transversal do sujeito. Desânimo, perda de prazer, alteração de apetite, enfim. Hoje de manhã o Luiz falou sobre isso. você pode ter o mesmo diagnóstico, episódio depressivo maior para pacientes completamente diferentes, inclusive um paciente bipolar. Os subtipos eles também ficam embaixo desse mesmo rótulo. Seja uma depressão melancólica, seja uma depressão atípica, seja uma depressão com características mistas ou psicóticas. o que é isso? Um episódio depressivo maior. Então, isso acaba levando, facilitando o diagnóstico incorreto e o problema do, o que é mais grave, do tratamento incorreto. A gente ainda não consegue capturar os diagnósticos de uma forma ótima. e muitos dos sintomas eles ou fazem, ou eles são sintomas muito inespecíficos, eles podem inclusive piorar com o antidepressivo e acabam sendo excluídos de diagnósticos, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, de estados mistos e isso é uma coisa bem séria. Mas, claro, por enquanto ainda é tudo muito difícil pela falta de biomarcadores. como tem sido falado aqui, essa é uma população heterogênea, é essa população heterogênea que vai para os trials, que é essa população que é analisada. Então, a gente tem dados ainda muito precários. Esse é um slide clássico do Stahl, mas eu acho que a partir desse eu já vi em outros papers imagens parecidas, mas essa imagem eu acho que é muito legal e fala como a gente vê os transtornos de humor. Eles têm que ser olhados de uma forma dimensional. A gente não pode mais trabalhar com categorias. Mas, isso não impede a gente de ficar muito atento para como que a gente vai manejar e tratar esse paciente. eu acho muito feliz essa ideia dele de mostrar que o antidepressivo para aquelas depressões melancólicas, para aquelas depressões muito inibidas, unipolares, ele atende uma pequena parcela das pessoas, mas vão ser os estabilizadores de humor e os antipsicóticos que vão beneficiar essa população que tem sintomas mistos. que ela ainda não preencheu critério para transtorno bipolar tipo 2, mas a presença de sintomas mistos, e eu vou mostrar no próximo slide, isso definitivamente aponta para um paciente que tem uma resposta pobre em termos de resposta antidepressiva. Muito bem. As características mistas propostas pela DSM-5, elas são os sintomas de um e outro polo. Agora, a gente sempre pergunta, vocês já viram alguém que está deprimido com humor elevado e expansivo? Eu não tenho essa experiência, gente, em tantos anos de clínica eu nunca vi. Então, esse critério que a DSM propõe, ele é bastante precário e o que acontece, ele não dá ideia de uma população mista como a gente tem no dia a dia. Dá uma olhada para isso. Quais são os sintomas mais frequentes dos episódios mistos? Da depressão com sintomas mistos. Irritabilidade, distraibilidade, agitação psicomotora. Isso não está presente no critério da DSM, porque supostamente são sintomas que estão presentes nos dois polos. Então, a gente fica com um critério muito limitado. E, obviamente, os estudos que vão usar a DSM, está certo, a gente tem que uniformizar de alguma forma, não vão conseguir avaliar essa população e dar para a gente diretrizes de qual é o melhor tratamento. Muito bem. Então, o ponto aqui é, esse paciente deprimido que está na minha frente, ele tem uma depressão unipolar e vai ser tratado com um antidepressivo e vai evoluir bem. Eu gosto muito dessas red flags, que eu acho que tê-las em mente sempre ajudam a gente a pensar se eu estou diante de um caso que pode ser um paciente bipolar, que pode não ser aquilo que ele aparenta uma depressão, uma depressão resistente. Esse aqui é o maior nível de evidência para pensar em bipolaridade. Desculpa, não, o maior nível é esse. Com antidepressivo fazer uma hipomania. Mas aqui também a gente tem um nível de evidência forte, ter familiar de primeiro grau com transtorno bipolar. E em termos de curso e evolução, são aquelas depressões de início precoce, que começam na adolescência altamente recorrentes, com início rápido. Você não vê a transição lenta, é um bem marcado esse início com muita gravidade, quadros que podem cursar com hospitalização e depressão no puerpério. Então, a gente tem que ter isso em mente para afastar essas situações do nosso paciente deprimido. Presença de resistência ao tratamento ou, um padrão que eu sempre escuto, tem uma melhora inicial com antidepressivo que depois perde o efeito. Em termos de sintomas, as depressões atípicas, como vocês sabem, as depressões agitadas, presença de sintomas psicóticos, as características mistas e a agressividade, a agressividade explosiva. É aquela depressão onde, ontem mesmo, estava vendo uma paciente de primeira consulta, quando ela fica brava, ela grita muito e, às vezes, ela atira objetos. Uma mulher educada, fina, mas, de vez em quando, voa um copo, um vaso ou um controle remoto na casa dela. A gente precisa olhar para isso sem ingenuidade e ter essas red flags em mente. De novo, é importante lembrar a questão do tratamento. Não tratar adequadamente, sobretudo, a exposição contínua a antidepressivos pode levar à resistência aos estabilizadores do humor. Isso acho que é um ponto bem importante. Bem, eu acho que uma outra coisa que dificulta o diagnóstico de transtorno bipolar é que ele muito frequentemente não está sozinho. E eu achei muito feliz esse paper que foi publicado ano passado mostrando quando começam as comorbidades psiquiátricas em termos de idade. Então, aqui, em torno dos 15 anos, você começa, ou um pouco antes, você começa a ter fobia social, você pode ter um pouco mais adiante, fobia específica, transtorno alimentar, toque, abuso de maconha, transtorno de ansiedade generalizada até o paciente apresentar os sintomas de humor propriamente ditos. Ataques de pânico também são muito comuns, agorafobia, abuso de álcool e tentativas de suicídio. Então, com todas essas companhias ao lado do quadro depressivo, muitas vezes o que é visto é a comorbidade, é o transtorno do pânico. Ele tem uma depressão com o transtorno do pânico, tem uma depressão com abuso de droga, enfim, é muito, muito importante a gente sempre pensar e tentar excluir o transtorno bipolar como um diagnóstico possível para aquele paciente. Bonito esse estudo de 2019, a gente tem pouca coisa com bicopolar tipo 2. A grande maioria dos nossos dados para depressão bipolar são em populações, são produzidos em populações com pacientes tipo 1, com pacientes bipolares tipo 1. E a gente tem os dados até aqui levam a crer que a gente está falando de situações diferentes, de populações diferentes. e é interessante que ele mostrou que pacientes com transtorno bipolar tipo 2, eles tiveram mais ideias de suicídio com menor gravidade do quadro. Eu acho que isso é muito valioso, a gente tem outros trabalhos, eu escolhi esse porque é o mais recente, que mostram isso. o paciente com depressão bipolar tipo 2, ele não é menos grave ou ele não tem menos risco que um paciente com depressão bipolar tipo 1. Porque eu vejo muito essa ideia de uma menor gravidade, e eu não sei muito no que ela está baseada. É claro que é menos, tem uma mania psicótica, é muito grave, mas estes pacientes eles também têm uma esses pacientes eles também têm um risco que é muito importante, inclusive maior do que os pacientes com transtorno bipolar tipo 1. Para mim é total tristeza, porque eu também faço parte do clube de lítio lovers, o lítio não moderou a relação, a presença de ideação suicídio. Eu fiquei muito triste e eu tenho certeza que isso não deve ser um dado que está certo. Mas outra coisa importante é que a presença de ideias de suicídio ela é mediada pela satisfação de vida. E o que acontece com esses pacientes que não são diagnosticados adequadamente? Eles têm uma insatisfação, eles têm uma não acomodação, eles têm muita dificuldade funcional, têm muito sofrimento na vida, muito prejuízo funcional. Muito bem. E aí, como é que a gente vai tratar esses pacientes? A gente precisa restaurar a funcionalidade. Hoje em dia, todos os algoritmos, todas as diretrizes que a gente usa sempre fazem essa sugestão, mas nós sabemos que os tratamentos, se a gente usar exclusivamente um tratamento farmacológico, isso é absolutamente insuficiente. E a gente não vai dar conta de tratar o episódio agudo, impedir uma recaída, impedir ciclicidade, tentativas de suicídio e recorrência. A gente tem que melhorar o nosso tratamento. e foi por isso que eu me apaixonei pelas diretrizes australianas. Olha que beleza a proposta deles. Eles falam que, sim, a gente tem que fazer um alívio dos sintomas. Lógico, ninguém está falando em não se preocupar com sintomas. A gente tem que retornar à funcionalidade. Mas a gente tem que aumentar a resiliência do paciente. Isso é maravilhoso. e a gente tem que buscar a qualidade de vida e a recuperação absoluta daquele indivíduo. E o que eu gosto muito, muito, muito desse algoritmo é que ele começa a proposta de tratamento pela mudança de estilo de vida. Todos os algoritmos, eles têm lá as propostas farmacológicas e depois as sugestões de estilo de vida. Aqui não. O Marre e os colegas que construíram esse algoritmo, eles começam por aqui. A importância da dieta, nível 2 de evidência, exercício físico, nível 1 de evidência, probióticos, nível 2 de evidência. Claro, vamos ver, a gente vai ver o que a gente pode fazer em termos de tratamento farmacológico, mas o repertório aqui é bastante estreito se a gente for olhar para as medicações que são aprovadas para tratamento do episódio agudo de depressão bipolar. O uso off-label é, sem dúvida, a regra, não é a exceção com monoterapia, de valproatolansapina, lamotrigina, ou combinações de lítio-lamotrigina, quetiapina-lamotrigina, e aí aquilo que, as outras possibilidades para o impexol, cetamina, que mostraram eficácias em amostras, eficácia em amostras pequenas, e antiinflamatórios, NSA-tils-TI, enfim, e os antidepressivos, claro, eu vou reservar um pouquinho mais de espaço. Muito bem. O que dizem as diretrizes atuais? Essas são as recomendações da Associação Australiana. É lindo, gente. Eu acho que não sei se está dando para ver, mas eles falam que a gente tem que começar pelas ações. O que são as ações? Trabalhar com higiene do sono. Ora, é óbvio, a gente sabe que a cronobiologia do paciente com transtorno bipolar, ela tem uma importância muito grande na evolução da doença. Então, trabalhar com higiene do sono exercício regular, dieta, mindfulness, não fumar, não abusar de álcool, isso tudo é remédio. Isso tudo é uma intervenção poderosa nesses pacientes. E também, trabalhar com psicoeducação, fazer intervenção psicológica, trabalhar o suporte social, enfim, tudo isso vai fazer muita diferença na evolução desse paciente. Muito bem. Feitas as ações, a gente passa agora para as escolhas farmacológicas. E vejam, não tem, gente, antidepressivo aqui. Primeira escolha, não tem antidepressivo. Você pode fazer uma monoterapia de atípico, você pode fazer uma monoterapia de estabilizador de humor, fazer a combinação entre eles, mas não figura nesse algoritmo uma intervenção com antidepressivo na primeira linha. Depois, quando esse paciente não respondeu, ok, você tem as alternativas. E, olha aqui, o antidepressivo, ele vem ou como uma diade, como ele fala, ou como uma tríade, um atípico, um estabilizador, um antidepressivo. Então, nunca, nunca, nunca o antidepressivo vai ser usado em monoterapia. Acho que, enfim, ECT, claro, é uma grande intervenção que pode ser unilateral, bifrontal, bitemporal, enfim, mas eu acho que, gente, a gente pode não ter muitas opções, mas antes de a gente fazer uma escolha muito, muito off-label, a gente tem várias escolhas que os algoritmos sugerem. CAMET, que vocês conhecem, maravilhosa, aqui com as, com as, as intervenções, que tinha apina lurazidona em monoterapia, em associação, lítio, lamotrigina, lurazidona, lamotrigina adjuvante, enfim, eu acho que vocês, todos conhecem bem, as recomendações britânicas também, não fogem a isso que eu estou pontuando, e o uso de antidepressivos é uma controvérsia que nunca termina. vocês conhecem esse dado, pacientes diagnosticados com transtorno bipolar, agora a gente já não está falando daquele paciente que não foi diagnosticado, eu estou falando de alguém que foi diagnosticado como transtorno bipolar, metade deles vai receber antidepressivo em monoterapia, e a gente tem uma evidência muito limitada em termos de efetividade, eles contribuem para resistência ao tratamento e podem induzir virada maníaca. Olha esse paper do ano passado mostrando a prescrição até 2016, 97 a 2016 de antidepressivo, porque você podia falar assim, aquele dado do Baldessarini é antigo, 2008, 2007, olha isso daqui, a gente ainda não conseguiu mudar, somente um antidepressivo, somente antidepressivo e imunoterapia, continua subindo, antidepressivo sem estabilizador do humor, antidepressivo sem atípico e antidepressivo sem atípico e sem estabilizador, tudo continua em alta, a gente, eu acho que precisa trabalhar mais com educação médica. Essa é uma meta-análise que mostra o benefício pequeno, publicada em 2016, também não é grande o risco de virada para a mania naqueles casos que estão protegidos por estabilizador de humor. do humor, a Laurie Altzuller, que infelizmente faleceu, ela publicou esse paper no American Journal de sertralina como monoterapia na depressão bipolar, tipo 2, porém, ela não põe um braço placebo e a resposta do placebo em pacientes bipolares é muito alta. então é muito importante que esses estudos tenham um braço placebo. Esse é um paper antiguinho, mas eu gosto dele, do Mark Frye, do Texas, porque ele mostra que a presença de quatro sintomas de mania, isso por si só já aumenta o risco de virada do paciente. Vocês sabem, cadê? Aqui. Pontuar quatro na young mania já aumenta o risco. Para ser diagnóstico de mania, a gente tem que pontuar 12, mas ele fala que quando você pontua quatro, isso já mostra um risco de virada. Gente, só vira quem tem a vulnerabilidade. A virada não é uma propriedade do antidepressivo. A virada é o antidepressivo naquele sujeito vulnerável. O que ele encontrou foi aumento de atividade motora, pressão de discurso e o conteúdo do pensamento mais grandioso como sintomas mais frequentes. E, na sessão Little Lover, é Little Lover, Luiz, é isso? Eu adorei. A gente tem esse trabalho maravilhoso, 18 mil pacientes acompanhados, bipolares acompanhados por sete anos. Quem que mais protegeu da re-hospitalização? Quem mais protegeu dos casos graves? Claro, o lítio. Quem mais protegeu, quem também fez uma boa proteção foram os atípicos injetáveis? O quetiapina, que é campeoníssima nas prescrições, não mostrou essa, teve um efeito modesto nesses pacientes. O lítio faz profilaxia de automutilação, de intoxicação, mostrou o Tipriani nessa meta-análise. E, quando comparado, esse é um estudo prospectivo, também super bacana, há oito anos, 50 mil pacientes, quando ele foi, quando o lítio foi avaliado em relação ao Valproato, o Valproato não protegeu para eventos suicidas, ao contrário do lítio. E a conclusão dele é que se o lítio, em 12% dos pacientes, se o lítio tivesse sido usado, ele poderia proteger esses pacientes dos eventos suicidas. É claro que, quando o lítio é interrompido, aumenta a taxa de eventos suicidas, a gente sabe disso, o Baldessarini e o Tondo mostraram isso num trabalho muito bonito, que aumenta o risco quando você suspende até nove vezes, suspender o lítio tem que ser uma coisa lenta, tem que ser uma coisa cuidadosa. E se você não está convencido ainda por isso que eu mostrei, que é só uma cerejinha do bolo, porque eu sei que vão ter aulas de lítio e a gente vai ainda ter oportunidade de ver coisas muito bacanas, o lítio protege contra a demência, esse é um estudo clássico do Lars Kessing, ele publicou em 2008, mas sempre vale a pena, Valproato não protegeu o lítio, com o lítio as pessoas tinham menos demência do que na população geral, os pacientes bipolares tinham menos demência do que na população geral. Esse é um quadrinho que eu acho que é bacana, porque sempre é bom pensar na polaridade predominante quando a gente trata um paciente com depressão bipolar, se ele tem uma polaridade predominante, essas medicações que atuam em depressão vão melhor para fazer a manutenção desse paciente, esse é um artigo sobre longo prazo, e a gente tem muitas outras intervenções que estão sendo investigadas, N-acetilcisteína, campeoníssima, muito interessante nesse sentido. Gente, eu encerro aqui, a gente precisa ter clareza que depressão bipolar, apesar de muito comum, ela é difícil ser tratada, ela é difícil ser diagnosticada, e é só o diagnóstico precoce que vai proteger esse indivíduo de tantas consequências funcionais, cognitivas, sociais, da falta de tratamento, porém, ao contrário, o tratamento bem sucedido no longo prazo, ele vai prevenir a morbidade da doença, ele vai melhorar a redução da expectativa de vida desses pacientes, e a gente tem que ter ações preventivas, e eu acho que um melhor treinamento e diminuição do estigma para a gente poder diagnosticar essas pessoas e conseguir proteger o custo de vida. Obrigada. Calma, calma, calma. Está me ouvindo? Olha só, professora, mais uma vez, a gente só pode dar os parabéns aqui, aula magnífica, específica, fantástica, e eu lembro que foi no ambulatório da professora Luciana Sarin que eu aprendi a usar gravata e nunca mais tirei, você vê? Durmo com gravata hoje em dia. Você aprendeu mais que isso. É, uma outra, sim. Vamos lá, e aqui quem sabe faz ao vivo, eu quero que vocês mostrem ali o nosso staff, nossa comissão, pode mostrar na bagunça ali, não tem problema, todos ali, não esperava por essa, Todos concentrados ali, prestando atenção aqui de máscara, todo mundo seguindo o protocolo, agora volta para cá que tem muita pergunta, mais uma vez, dá um zoom aqui, consegue dar o foco? Vamos, olha só quanta pergunta aqui pessoal, o pessoal está concorrendo, vocês sabem, aqui para uma inscrição do ano que vem, para a BIP Premium, para a Revisa BIP, para tudo, quem mais fizer pergunta. E vamos lá, professora, estão pedindo para você repetir o título do livro que você falou. O Arquim Falta é o livro do Luiz Schwartz, que é um livro não ficção, e o livro do professor Mário Juruena, Bipolar Disorder, tem na referência. Depois então a gente manda essa referência para as perguntas, fica tranquilo. Professor, Yang Juruena, Bipolar Disorder, foi publicado esse ano. Grande Juruena também, mandando abraço, a gente tem uns trabalhos juntos, muito legal. Vamos lá, paciente tipo 1, TAB tipo 1, em uso de monoterapia, de manutenção de lamotrigina, faz um episódio maníaco, além de tratar a mania, deve suspender a lamotrigina? Aline Luísa Gonçalves perguntando. Veja, a lamotrigina, ela não previne depressão, desculpa, ela não previne mania. Então, a lamotrigina, ela não deve ser usada sem a proteção de um estabilizador de humor, sobretudo nos pacientes tipo 1. se ele está no episódio, sem dúvida, eu tiraria a lamotrigina e depois reavaliaria qual vai ser a melhor manutenção, mas não é manutenção com monoterapia de lamotrigina. Aqui é assim, a gente bota a pessoa no fogo. Professora Luciana Sarim, pinga fogo, quanto tempo você espera antes de entrar com antidepressivo, se os outros não fizerem efeito? Ah, meu Deus. Muito. Não, não, muito tempo. Gente, não é muito no sentido de meses, anos, mas assim, a gente pelo menos tem que dar aquelas 6 a 8 semanas antes de pensar em usar antidepressivo. Se é um paciente grave, a gente tem que pensar em ECT, a gente pode pensar em ketamina, mas o antidepressivo, ele tem que vir acompanhado de tentativas, como vocês viram, anteriores. Muito bom. Agora uma pergunta linda, ótima aqui sobre nós, Lítio Lovers. E tem um feliz comentário. Acabei de adicionar esse mês, eu a dar de um conflito de interesse que muito me deixa feliz, porque estão lançando um novo lítio aqui no mercado brasileiro, o Billet. Domingo vai ter, inclusive, um simpósito satélite sobre ele. Então, mais uma opção. Lembra a nossa falta de lítio, como foi desesperador? Vamos lá. Manuela de Brito Barreto, Assis de Almeida Gouveia, Olézio e Bragança. Qual a melhor intervenção para os tremores finos pelo lítio, sem relação à toxicidade? Você pode usar propanolol, é a primeira coisa que a gente usa. Em alguns pacientes, a gente pode, hoje em dia, a gente prefere concentrar o lítio numa dose única, noturna. Mas, às vezes, o paciente tem muito efeito colateral assim, então, você pode separar as doses, deixar uma de manhã, uma de noite, enfim, e usar a medicação para tremor, como se chama? Betablock? Esqueci. Não, não, para o planoló eu falei, o outro dia. Não. Para de pensar nisso que ela lembra, então, vamos para a próxima só, porque é a nossa última, quando ela parar de pensar, ela vai lembrar. Eu estava procurando aqui, Manuela, você conseguiu empatar com a minha esposa, você tem seis nomes também, existe uma litemia padrão para efeito antissuicida que não no TAB? Qual manutenção aí? A manutenção para a proteção de suicídio é a mesma que a gente usa para o transtorno bipolar e atualmente a gente tem deixado limite inferior como uma intervenção segura. Cada vez, esse limite tem diminuído, tem muito estudo chegando, o NIMH tem avaliado isso, por enquanto, 0,6, deixar em torno de 0,6 que é limite inferior, é bem seguro. Muito bom, então, agora cestou para você, professora, aproveite seu final de semana. Muito obrigado.